Em primeiro lugar, eu preciso vencer a emoção para que ela não atrapalhe o que nós viemos falar aqui hoje. Eu quero dizer que essa emoção ocorre por conta da possibilidade, da oportunidade de estar aqui falando sobre um tema extremamente importante, que é o álcoolismo, e ocorre também pelas palavras do Odair. Eu quero dizer que assim como o Odair tem uma vida praticamente normal, como ele mesmo falou, depois de um transplante de fígado, aqui nessa sala existem outras pessoas que também passaram pelas mesmas dificuldades do Odair. E eu tenho certeza que tudo isso só ocorreu porque eles tiveram coragem, vontade e fé. E que o nosso trabalho, o nosso papel é apenas estimular essa vontade e essa coragem. Portanto, o mérito é de vocês. Agora, passando a nossa fala sobre as consequências do alcoolismo, eu gostaria de dizer também ao senhor Dorival, que de tudo que ele falou, hoje, de todas as minhas atribuições, uma das que lhe faz mais feliz é ser membro do Desate. E esse trabalho que nós estamos apresentando aqui é um trabalho de grupo, é um trabalho do grupo Desate. Como vocês sabem, o Desate é o Departamento do Departamento de Socorro e Amparo, a alcoolistas, tabagistas e toxicômonos. Nós somos um grupo de apoio. Em um dia da semana, nós temos um trabalho que nos dá muito prazer, que é o apoio aos nossos assistidos. No outro dia da semana, nós temos um dia de estudo. E esse trabalho é fruto dos nossos estudos. Nós não pretendemos com este trabalho esgotar o assunto. O que vocês vão ver aqui é o resultado de leituras, de interpretações, de discussões no grupo. E eu também trago um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalho há mais de 20 anos como médica e tenho a oportunidade de atender pessoas que adoeceram por causa do álcool. E tanto no nosso trabalho do Desate, como no meu trabalho profissional, nós muitas vezes ouvimos as pessoas falarem, se eu soubesse que as consequências do álcool eram tão drásticas, tão difíceis, eu não teria continuado. Se as pessoas tivessem falado comigo nesta clareza, com tanta realidade, eu teria parado antes. Então, isso estimulou a realização desse trabalho do Desate. Esse trabalho não é voltado para pessoas que já têm adicção, mas para pessoas que precisam das informações. Esse trabalho tem o título de informar aos jovens, aos pais de família, às mães de família, para que os nossos filhos e os nossos netos saibam quais são as consequências exatas do consumo do álcool. Para que nós possamos sonhar com a esperança de evitar novos adictos no futuro. Próximo. Então, mais uma vez, por que falar sobre álcool e alcoolismo? E nós colocamos aqui essa figura. Porque álcool e o alcoolismo encerram um problema que é complexo, que é complicado e que costuma ser visto de uma forma muito superficial, como na maioria das vezes nós olhamos para essa figura. Esse pico, apenas a ponta do iceberg, representa a alegria, a festividade e as comemorações às quais o álcool está associada. E, na maioria das vezes, nós não costumamos pensar nos problemas que o alcoolismo traz, que ficam, em geral, submersos. Mas, se nós quisermos, nós poderíamos mergulhar e olhar o problema de frente. E é assim que nós vamos falar do alcoolismo hoje. Sem cobranças, sem preconceitos, mas com uma abertura enorme, com a vontade de passar o nosso conhecimento, de aprender e, acima de tudo, com amor. Próximo. O que é o álcool? O álcool é uma droga. Como se define droga? Toda substância que tem a capacidade de impregnar o sistema nervoso central, de chegar até o cérebro e de modificar o comportamento das pessoas. E o álcool, portanto, é uma droga semelhante a todas as outras, nesse sentido. Semelhante à maconha, semelhante à cocaína, semelhante ao crack. Qual é a diferença dessa droga para as outras? É que o álcool é uma droga socialmente aceita. E o grande perigo do álcool, ele abre portas para outras drogas. Isso é mostrado na literatura em vários trabalhos e este é um trabalho de um professor da USP, Arthur Guerra, que mostra que a maioria dos adolescentes e a maioria dos adultos que inserem outras drogas, que consomem outras drogas, já passaram por uma fase de alcoolismo muito difícil. O alcoolismo é, portanto, definido como dependência. O que é dependência? Qual a definição de dependência? O indivíduo é dependente quando ele não consegue ficar sem o álcool. E, nesse sentido, o alcoolismo se constitui uma doença. Então, quando nós pensamos no álcool, nós não podemos pensar como preconceito, o alcoolismo como preconceito, e sim como uma doença que pode atingir a qualquer um de nós. E o alcoolismo é considerado um problema de saúde pública até pelo número de pessoas que ele pode acometer. A Organização Mundial de Saúde publica que até 15% da população mundial é portadora de dependentes de álcool. Ou seja, de cada 100 pessoas, 15 têm potencial para se tornar dependentes de álcool em alguma etapa da sua vida. Então, por isso, nós precisamos conhecer os perigos do álcool para que nós possamos afastar essa possibilidade. Quando nós falamos que é um problema de saúde pública, nós pensamos também que todos podem ser atingidos. Nós sabemos que desde a família de uma pessoa que tem e que é cometido pelo alcoolismo, começando pela violência doméstica, até outras pessoas na rua que não são nem seu conhecidos, podem ser atingidos por aquela pessoa que sofre de alcoolismo. Por exemplo, nós sabemos que dos acidentes de trânsito, até 45% deles envolve pessoas alcoolizadas. Além disso, os danos podem ser irrecuperáveis, não só para o corpo, como também para o espírito, como é dito pelo Carlos de Brito em Bastaí, como nós vamos ver na segunda parte dessa nossa fala. Então, como nós falamos, o alcoolismo é uma doença com diferentes aspectos e os aspectos são os mais variados. Por exemplo, o aspecto genético. Nós sabemos que existe um gene que já foi identificado, quando ele ocorre, ele pode ocorrer em mais de uma pessoa da mesma família, e que facilita a ligação do consumidor, da pessoa que está consumindo a bebida com o álcool, fazendo com que ele se torne facilmente dependente. Porém, nós sabemos que esse não é o único determinante. O meio que a pessoa vive, a sua vontade e o seu livre arbítrio, é que vão, na verdade, determinar o resultado final do seu vínculo com o álcool, e não apenas um gene que facilita essa possibilidade. Quando nós olhamos os problemas sociais, nós sabemos que toda ordem de problema social pode ocorrer com indivíduos alcoolizados ou com a sua família. Desde a perda da estima da família, até a perda dos amigos, a perda do emprego, a perda de bens, a perda da sua própria autoestima, a perda da sua sanidade mental. Problemas psíquicos, como nós falamos, nós sabemos que existe uma prevalência muito alta, uma porcentagem muito alta de indivíduos que, uma vez portadores de dependência do álcool, chegam a ser internados e têm uma grande possibilidade de transtornos mentais, como depressão, como ansiedade e outras doenças que provocam a necessidade de tratamento psiquiátrico. Nós vamos falar especificamente, saúde pública nós já citamos, nós vamos falar especificamente dos problemas físicos primeiro e dos problemas espirituais. Quando nós falarmos dos problemas físicos, nós vamos mostrar aqui muitas figuras e muitas fotos que poderão ser chocantes. A nossa intenção não é trazer uma figura chocante e sim trazer a verdade, trazer a realidade para que ela, sendo conhecida, possa ser repensada. Qual é o tamanho do problema? Nós já falamos que 15% da população mundial é dependente de álcool e se nós fizermos uma projeção com a população de São José do Rio Preto, nós poderemos encontrar uma média de 67 mil pessoas. E o que acontece quando as pessoas começam a ter contato com o álcool? Ao primeiro contato com o álcool, existe pelo menos três tipos de comportamento. A maioria das pessoas segue bebendo com moderação, porém com episódios de abuso. O que são episódios de abuso? São pessoas que passam muito tempo sem beber, mas quando bebem, bebem uma quantidade exagerada que provoca algum problema para si próprio ou para outras pessoas. Como por exemplo, entra em coma alcoólico, precisa ir para o pronto-socorro. Ou não chega a entrar em coma, mas cai e se arranha. Ou provoca constrangimento da família em reuniões, ou mesmo que não seja em reuniões no seio da própria família, descontentamento com seu pai ou com seu filho. Isso é caracterizado como abuso de álcool ou de qualquer outra substância que seja ingerida. Uma pequena parcela das pessoas não sente o menor atrativo e se torna abstemio, ou seja, decide que não vai tomar mais álcool. E até 15% desenvolve dependência. Mas por que nós estamos falando em abuso? Porque o abuso é um comportamento de risco para dependência. Vários autores mostram que daquelas pessoas que desenvolveram dependência ao álcool, a grande maioria tiveram episódios de abuso. Por isso, este é um sinal de comportamento de risco e ele deve ser orientado, deve ser alertado, porque ele pode, no futuro, desenvolver dependência. Próximo. Nós colocamos aqui jovens mais álcool igual a perigo. Por quê? Nós vemos aqui, nessa pesquisa do SEBRID, que os nossos jovens iniciam o consumo de álcool entre 9 e 12 anos. Que, em geral, o álcool é a primeira droga a ser consumida pelos nossos jovens. Existe um alto índice de abuso entre os jovens e, por isso, alto índice de dependência. E que, em acidentes, até 45% deles está alcoolizado. E tem mais um dado aqui que é extremamente importante. A maioria deles começa a consumir em casa ou com algum parente próximo. Por isso, qual é o alerta que nós precisamos dar com relação a jovens e álcool? Nós precisamos informar isso aos jovens e desestimular o consumo do álcool para os jovens. Por quê? Porque eles não têm a maturidade necessária para decidir a hora de parar. Alguém oferece e eles aceitam, mas eles ainda não têm o discernimento, a decisão de dizer eu preciso parar porque isso é um risco. E isso é nossa responsabilidade informar para os nossos jovens. O álcool é a droga que mais provoca doenças, que mais faz vítimas e é a mais consumida entre os jovens do Brasil. Próximo. Aqui nós vamos falar um pouco dos efeitos do álcool. Quando a pessoa ingere álcool, qual que é a primeira sensação que ela tem? Por que as pessoas gostam tanto, tem tanto prazer ao ingerir álcool? Porque ocorre uma sensação de bem-estar, que está entre aspas. Sabe por quê? Porque esse bem-estar é falso. É um bem-estar que é provocado por um aumento muito grande na produção de endorfinas. Endorfinas são substâncias naturais que o nosso corpo produz por vários estímulos, que chegam ao nosso cérebro e que trazem uma sensação de bem-estar, mas uma sensação de bem-estar verdadeira. A sensação de bem-estar provocada pelo álcool e por outras drogas, que não é muito diferente, ela é falsa porque ocorre um pico muito grande das endorfinas e essas endorfinas caem em uma velocidade muito rápida e quando ocorre a queda das endorfinas, a reação é depressão. E vocês vão ver adiante como isso ocorre. Quais são as atividades que podem nos fazer produzir endorfinas naturalmente? A principal delas é a convivência em grupo. O trabalho em grupo faz produzir endorfinas. A oração faz produzir endorfinas. A atividade física faz produzir endorfinas. A atividade sexual também faz produzir endorfinas. Cantar faz produzir endorfinas. Ler um bom livro. Ver um bom filme. Abraçar amigos. Conviver com familiares. Pra que nós precisamos de álcool? Pra que nós precisamos de drogas para produzir endorfinas? Então, essa é a primeira razão para que nós não sejamos estimulados ao consumo do álcool. Após essa sensação de bem-estar, as outras sensações que se seguem são essas. Calor e rugô. E isso é justificado como um motivo muito forte para populações que moram em países frios consumirem o álcool para esquentar do frio. Mas isso é uma sensação passageira. Muito breve. Porque depois ocorrem essas outras sensações que estão agrupadas aqui. ocorre o esquecimento. O esquecimento do quê? Dos atos que foram praticados e o esquecimento até da sua própria responsabilidade. Pode ocorrer desinibição. Pode ocorrer uma sensação de bom humor, uma alegria exagerada. Pode ocorrer até excitação, diminuição do raciocínio, visão dupla, vertigens e um quadro de verdadeira embriaguez. O que chama atenção é que todos e todas essas reações levam à perda do controle. Perda do controle e perda da razão. E isso leva a comportamentos de risco, como a violência, como acidentes de trânsito, como acidentes de trabalho, como a criminalidade, como o sexo inseguro. A prova disso é que trabalhos mostram que até 30% das pessoas que têm alcoolismo pesado podem consumir o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Por quê? Porque o álcool transmite o vírus? Não. Porque o comportamento de risco pode levar a adquirir doenças como, por exemplo, os vírus da hepatite B e da hepatite C. Existem, portanto, fases do alcoolismo. Numa primeira fase, quando o indivíduo começa a usar o álcool, ele tem até que se esforçar para se adaptar, porque o álcool também provoca sintomas desagradáveis, como náuseas, vômitos, depois da queda das endorfinas. Mas, com o passar do tempo, a pessoa vai se adaptando, vai se acostumando e acha que vale a pena pela sensação de bem-estar, pela alegria e pela desinibição. Numa segunda fase, ele passa a desenvolver o que nós chamamos de tolerância. O que é tolerância? As pessoas acham que o consumidor, a pessoa que está consumindo álcool, é forte, é resistente. Por quê? Porque ele bebe muito e não mostra sinais de embriaguez. Mas a outra parte da história é que ele precisa de cada vez doses maiores de álcool para sentir o mesmo prazer, para ter as mesmas sensações e ele vai, portanto, desenvolvendo o que nós chamamos de tolerância. Numa outra etapa, na fase 3, ele, na verdade, adquire uma dependência química que é subdividida em quatro etapas. É importante notar que a dependência, ela não ocorre de um dia para o outro. Um dia eu não sou dependente, mas a partir de amanhã eu sou dependente. Não é assim. A dependência, ela ocorre aos poucos. Ela começa com uma brincadeira. E quando o indivíduo percebe, ele já está com o quadro instalado, porque ele só, em geral, ele só percebe a dependência quando existe alguma consequência ruim da dependência. Porque, até então, ele acha que tudo que o álcool ou que outras drogas proporciona corre por conta de prazer e de bem-estar. E isso que eu vou falar aqui é um ponto que o nosso coordenador, o Jurandir, acha que é extremamente importante e nós achamos também. Existe uma primeira fase em que a pessoa que é dependente acha que bebe socialmente. E o que que é esse beber socialmente? Pode ser beber todos os dias, mas beber porque ele trabalha, porque ele tem reunião de negócios e porque nessa reunião de negócios ele precisa tomar dois ou três uísques. Mas isso não é alcoolismo. Isso é um consumo social. Isso é um consumo levado pelo profissionalismo. Está enganado. Isso, no fundo, já é dependência e ele não consegue perceber, ele não consegue ver a realidade. Porque isso está ligado a um ritmo diário ou periódico e que a ciência já mostrou que pode não só provocar consequências psíquicas, mas também doenças físicas e doenças graves, como vocês vão ver. Numa outra etapa da dependência, ele começa a desenvolver períodos de apagamento. Aí já fica mais difícil achar que é só um bebedor social. O que que é o apagamento? Ele faz uma festa hoje e amanhã ele esquece de tudo que ele fez na festa. Ele participa de uma reunião onde ele tem um consumo muito grande de álcool e ele consegue esquecer todas as coisas que aconteceram. É a amnésia. Numa outra etapa, uma etapa intermediária, onde ele já mostra sinais de comprometimento até físico, ocorrem perdas. As perdas familiares, as perdas dos amigos, a perda do emprego, a perda dos bens. E numa etapa final que vem a degradação física, a degradação mental, a degradação emocional e ou ele parte para uma etapa de recuperação que depende dele mesmo ou ele pode ser candidato à morte por causa do álcool. Isso é uma coisa que a gente tem que entender e que é aceitar. O álcool, o alcoolismo, assim como as outras drogas, pode provocar doenças mortais. E são doenças que podem ser prevenidas. Prevenidas a partir do momento que nós temos a informação e que nós podemos orientar os nossos jovens ou pessoas que estão em comportamento de risco a parar o consumo e não continuar um consumo de risco. Próximo. Esse é um detalhamento da fase da dependência química da etapa final onde pode ocorrer uma degradação física com uma desnutrição muito grave que nós vamos mostrar numa figura adiante. A degradação psíquica chama atenção pela perda de atenção, pela perda da memória, pela perda do senso crítico e por episódios de ilusões, de alucinações onde o indivíduo relata que vê fantasmas, que vê animais, animais ferozes, que vê perseguidores, não só animais, mas também humanos, que ele entra em desespero e pode ser levado inclusive à loucura. Vocês vão ver quando nós falarmos das consequências espirituais que isso nada mais é do que uma comunicação com o mundo espiritual uma vez que a pessoa acometida ou completamente alcoolizada ou no consumo de outras drogas pode entrar em comunicação com o mundo espiritual e pode absorver esses quadros mentais daqueles indivíduos que o acompanham, dos indivíduos desencarnados que podem acompanhá-lo. Um outro quadro de delírio tremens é um quadro em que ocorre quando o álcool é retirado de uma pessoa que consome álcool todos os dias. E o que é o delírio tremens? É a síndrome de abstinência, é a falta do álcool ou a falta das drogas que ele pode estar consumindo porque o que ocorre com álcool vale também para outras drogas. E o que é o delírio tremens? Pode ocorrer sudorese, náuseas, vômitos, desidratação, até convulsões, desorientação e coma. E o indivíduo pode morrer no episódio de delírio tremens se ele não for atendido num hospital. Existe tratamento, o indivíduo pode ter o delírio tremens, ser tratado e se recuperar. Mas em casos graves essa pode ser uma das causas de morte quando o indivíduo entra em convulsões repetidas. Próximo. Este é um quadro que mostra aquilo que eu falei, que a dependência ela não é um quadro estanque, separado. Não existe como a gente separar o momento em que uma pessoa é dependente daquele momento em que ela não era dependente. A dependência ela vai se instalando ao longo do tempo devagarzinho e os problemas relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, o álcool e outras drogas, elas ocorrem na proporção do consumo. Não existe consumo sem problema. O que eu estou querendo dizer na prática? Se o consumo é leve, os problemas são leves. Se o consumo é moderado ou substancial, os problemas ocorrem em maior número. Se o consumo é pesado, o problema vai ser grave. E aqui no meio nós podemos ver que os episódios de abuso é que vão caracterizar o risco do desenvolvimento dessa dependência. Vale salientar que nós só ficaremos sem problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas se nós não tivermos nenhum consumo de substâncias psicoativas. Próximo. Agora eu vou falar das doenças que são provocadas pelo álcool. Eu costumo dizer que se o álcool fosse um remédio, por que eu faço essa analogia com o remédio? Porque os nossos remédios também são chamados de drogas, pelo conceito de ação dessas drogas. Se o álcool fosse um remédio, a bula do álcool seria quilométrica. Por quê? Porque ele é capaz de provocar efeitos do fio de cabelo ao dedo do pé. Então nós mostramos aqui quais podem ser as doenças provocadas pelo álcool, por exemplo, na boca. O câncer de boca e câncer de faringe já foi comprovadamente relacionado pelos efeitos irritantes do álcool. No cérebro pode ocorrer o coma alcoólico, pode ocorrer a síndrome de abstinência, podem ocorrer neuropatias e pode ocorrer um verdadeiro quadro de demência pela atrofia cerebral provocada pelo uso prolongado do álcool. Próximo. No coração pode ocorrer aumento da pressão, arritmia, que é um distúrbio do ritmo cardíaco, insuficiência cardíaca com dilatação do coração. No pâncreas pode ocorrer uma inflamação grave e um diabetes após episódios de pancreatite. Próximo. No estômago, no esôfago e no intestino e no colo podem ocorrer processos irritativos que vão provocar hemorragias, que podem provocar inflamações, por exemplo, esofagite e gastrite e pode também provocar o aparecimento de câncer pelo fator irritativo. Eu sempre gosto de comentar o seguinte, muitas vezes a pessoa vai no churrasco, come bastante, normalmente como todo mundo come no churrasco, e toma uma quantidade que não é muito grande de cerveja, mas que é capaz de provocar diarreia. E depois acha que aquilo que provocou diarreia foi a gordura da picanha, ou foi o molho da salada, ou foi a pimenta. Mas, fica essa informação para vocês, que a quantidade de álcool contida em duas garrafas de cerveja é capaz de provocar fenômenos irritativos no intestino e provocar episódios de diarreia em quem consome duas garrafas de cerveja num dia. Obviamente que algumas pessoas podem se adaptar e tomar quantidades maiores sem apresentar os sintomas. Próximo. No osso, mais especificamente na medula óssea, que é o local onde ocorre a produção das células do sangue, das células de defesa, o álcool pode provocar um processo de depressão da medula óssea, diminuindo a produção dessas células, provocando anemia, pancitopenia, que é a diminuição do número de células, e deficiência imunológica. No sistema reprodutor, tanto feminino como masculino, o álcool pode provocar infertilidade, impotência, e a síndrome do alcoolismo fetal, quando a mãe consome álcool, e esse álcool passa para a criança através da placenta. Próximo. Aqui estão as doenças mais graves que o álcool pode provocar. São as doenças do fígado. Então, nós vemos aqui quatro figuras. Essas quatro figuras mostram uma fase de esteatose, que é a presença de gordura no fígado, uma fase de hepatite, que é provocada pelo efeito irritante do álcool, uma fase de cirrose e uma fase de câncer, que foi encontrado no fígado cirrótico pelo álcool. O que é importante salientar dessas quatro figuras? Que essas duas figuras representam uma fase em que a doença ainda é reversível, ou seja, se o indivíduo parar o consumo de álcool, o fígado volta ao normal. Porém, essas duas figuras mostram doenças irreversíveis, ou seja, mesmo se o indivíduo parar, ele pode ter uma melhora, mas ele não vai mais voltar a ter um fígado normal. Próximo. Além das alterações que nós vimos no fígado, o indivíduo com cirrose alcoólica, que é a doença mais grave que pode ser provocada pelo álcool, pode ter várias outras complicações. Então, nós estamos vendo aqui um paciente deitado no leito do hospital, sua barriga bem volumosa, escrito aqui, acite. O que é acite? É o acúmulo de água na barriga de uma pessoa que tem o seu fígado que perdeu as funções por ter sido destruído pelo álcool. E este paciente, ele necessitou várias internações para a drenagem do líquido da sua barriga, antes dele ter sido submetido ao único tratamento que pode curar a cirrose, que é um transplante de fígado. Qual a reflexão que a gente pode fazer disso? Se nós podemos prevenir a doença, se nós podemos reconhecer os seus riscos, se nós podemos parar o consumo e fazer com que o fígado volte ao normal, numa fase em que ainda é reversível, por que vamos deixar que isso aconteça? Então, precisamos estar informados para reconhecer esse momento. Próximo. Aqui, uma outra consequência da cirrose alcoólica, que é a hemorragia digestiva. Nessa figura, vocês veem uma paciente, onde existe aqui sangue, ela vomitou sangue, e ela está sendo submetida a um exame para parar a sua hemorragia. Essa é uma outra consequência da cirrose alcoólica, que ocorre em decorrência de varizes que se instalam no esôfago. Essa é uma figura de desnutrição, aquilo que eu falei com vocês, que a cirrose alcoólica pode levar, a dependência pode levar a esses quadros de desnutrição que vocês estão vendo. Próximo. Mais um. Existe um quadro no paciente cirrótico, que se chama encefalopatia hepática, que é um quadro semelhante a quadros psiquiátricos, onde o indivíduo pode apresentar alterações do humor, agitação psicomotora, confusão mental, sonolência, topor e coma. E, no passado, esses quadros, eles eram confundidos com doenças psiquiátricas. Muitos indivíduos eram internados em hospitais psiquiátricos. Hoje nós sabemos que é um quadro que pode ser a consequência da cirrose alcoólica, que pode ser tratado, o indivíduo pode se recuperar da encefalopatia e pode, inclusive, depois ser submetido ao transplante. Próximo. Agora eu vou contar uma história. Felizmente, uma história com final feliz. Esse paciente, ele, inclusive, publicou a sua história num jornal, no Diário da Região, aqui em Rio Preto. Ele publicou o seu nome e ele veio da Bahia. A história dele é a seguinte, ele tinha mulher e filha e ele tinha um alcoolismo muito grave. E a sua mulher e sua filha chegaram num ponto que falaram assim, nós não conseguimos mais conviver com você. Queremos nos separar. Então, ele e a mulher se separaram. E, num belo dia, a mulher teve a notícia de que ele estava caído na sarjeta. Ela disse, bem, eu não quero ficar mais com ele, mas eu também não quero vê-lo na sarjeta. E ela soube também, através do jornal, que no interior de São Paulo tinha cidades onde o paciente poderia fazer o transplante de fígado e poderia se recuperar da cirrose. E ela trouxe o seu esposo para São José do Rio Preto. E aqui, ele foi para o nosso serviço, foi atendido. Quando ele chegou, ele ainda estava em alcoolismo ativo, ainda passava por todos esses problemas. Ele passou por um processo de parada do álcool e só depois de seis meses que ele tinha parado o álcool, ele foi, então, operado de transplante de fígado próximo. Próximo, próximo, e essa é a foto do fígado que ele recebeu. Esta é a foto do fígado que foi retirado do Eunilson. E qual que é a ironia da história? Este fígado, ele foi doado por um jovem que estava alcoolizado e que foi envolvido num acidente de trânsito. Próximo, então, assim como nós temos essa história com o final feliz, nós temos várias outras. Este é um outro paciente, como vocês veem, também com acite e com vários vasos dilatados e que depois do transplante, ele já ganhou massa muscular, ganhou peso. Se nós tirarmos essa tarde, vocês vão ver um belo sorriso, como todos os outros que passam por esse processo. Próximo, aqui vocês estão vendo uma comemoração de cinco anos de transplantados. Nem todos esses foram transplantados por cirrose alcoólica, porque a cirrose, ela não ocorre apenas por causa do álcool. Ela também pode ocorrer por várias doenças, como eu já disse, a hepatite B, a hepatite C. Ela pode ocorrer por doenças congênitas, mas uma boa parte desses pacientes que foram transplantados aqui sofreram de cirrose alcoólica. Este daqui é aquele paciente que vocês viram, o Eunilson, que dá história com o final feliz. Ele hoje trabalha, ele hoje está readaptado, ele hoje está reintegrado na sociedade. E essa paciente aqui é aquela paciente que vocês viram desnutrida. Ela hoje tem uma filha, também trabalha e está readaptada à sociedade. Próximo. Então, o que nós podemos refletir sobre isso? Que a cirrose alcoólica, ela pode ser curada pelo transplante. Porém, antes, é preciso que ocorra a recuperação do alcoolismo. A recuperação do alcoolismo pode ser alcançada pela vontade, pela determinação e pela perseverança. E para isso, o que é necessário? É necessário uma coisa que se chama livre-arbítrio, que está aqui dentro. É isso que faz com que esse indivíduo, quando se encontra nesse caminho, tendo que escolher qual o caminho que ele vai percorrer, é o livre-arbítrio que vai determinar. Eu vou ter coragem, eu vou enfrentar ou eu não vou enfrentar. E esse livre-arbítrio, ele realmente funciona, porque existem várias pessoas aqui que podem ser testemunhas disso. Próximo. A verdadeira cura, portanto, terá que ser do vício e não de suas consequências, conforme fala Carlos de Brito em Bassaí. Próximo. Nós vamos falar agora sobre as consequências espirituais do alcoolismo. Eu estou preocupada com o tempo, nós temos que terminar às nove? Pode mais um pouco? Essas são as consequências espirituais que nós listamos no nosso estudo. A droga leva a vibrações mentais inferiores. Aqui nós generalizamos, porque as mesmas vibrações que ocorrem com o álcool, podem ocorrer com a maconha, com o crack, com a cocaína, com todas as outras drogas. E isso a gente deve acentuar. O fato do álcool ter uma droga socialmente aceita, não faz dela uma droga mais inocente. Pode atrair espíritos viciados. Pode provocar fenômenos de desdobramento. Pode trazer a recordação de vidas passadas. Pode levar a desestruturação do perispírito. Pode levar ao desacoplamento, que é a morte por overdose. Pode levar o indivíduo a desencarnar como espírito viciado, que é muito difícil vencer essa dificuldade. E o indivíduo pode também reencarnar como limitação física, com uma forma de reeducação e de cura do processo de adicção. Próximo. Então, o que nós podemos ver? Nós já falamos que a droga, ela modifica o estado mental. E ela modifica isso no plano material e no plano espiritual. Nós já falamos que após uma primeira dose, o efeito imediato traz prazer, euforia, alheamento e as viagens, por conta das endorfinas. O efeito imediato, ou seja, o efeito mais tardio, é a depressão, quando ocorre a queda das endorfinas. E aí, o indivíduo que está aqui, consumiu a droga, qualquer que seja ela, o que vai pensar? Preciso repetir a dose. É o que se chama de circuito de recompensa. Mais uma dose, mais um prazer. Mais uma dose, mais um prazer. Pode começar com uma brincadeira e pode terminar numa dependência. Próximo. Quando nós olhamos pro plano espiritual, o que nós vemos aqui no lugar das viagens e das sensações? São vibrações chamadas de primitivas e de animalescas, que são muito bem definidas pelo Irmão X nas obras de Chico Xavier. O que são essas vibrações primitivas? Existem quatro sensações que são associadas aos instintos primitivos. Comer, dormir, a sexualidade e a agressividade. Então, a maioria das sensações, das vibrações mentais que ocorrem quando o indivíduo está consumindo substâncias ciclativas estão ligadas a comer, dormir, sexualidade e agressividade. E isso vai provocar o mesmo circuito também no plano espiritual, uma vez que o indivíduo não vai estar sozinho. Por quê? Porque essas vibrações mentais podem levar à sintonia com espíritos desencarnados que têm as mesmas vibrações. Próximo. Então, aqui, nós vemos que a próxima consequência, a atração dos espíritos viciados, pode ocorrer pela sintonia com as vibrações semelhantes dos encarnados com os desencarnados. Por quê? Porque aqueles desencarnados que se desencarnaram com apego às sensações terrenas, comuns aos encarnados, como os vícios, as ideias, os hábitos e as intenções, eles se ligam, que são essas figuras coloridas aqui, aos encarnados que estão consumindo as substâncias em busca de uma alimentação emocional. Porque eles precisam do corpo, eles precisam do veículo, para que eles possam consumir as substâncias que antes eles consumiam. E isso é muito bem mostrado nessas obras aqui nos Domínios da Mediunidade e no Mundo Maior, onde são descritas salas de bares e de restaurantes com um grande número de espíritos desencarnados que vivem o apego dessas sensações, ainda por estarem vivendo a infelicidade do seu vício, ainda por não terem conseguido vencer essa dificuldade no mundo espiritual. E eles procuram, então, sugestionar os encarnados num verdadeiro processo de obsessão para que eles sejam o que o Ramatiz define de suas taças vivas. Então, aqueles encarnados, uma vez que eles consomem essas substâncias, eles abrem as portas e eles vão ser sujeitos às sugestões, às intuições desses espíritos que têm interesse em conseguir um veículo para que eles possam absorver, sorver as substâncias psicoativas como o álcool e as outras drogas, como vocês vão ver adiante. E aqui também o cigarro, o tabaco, têm o seu lugar. Próximo. Aliás, volta mais um. Eu gostaria de acentuar que o Ramatiz, no seu livro, Fisiologia da Alma, ele acentua o seguinte, que os espíritos desencarnados, quando eles conseguem instalar um processo de obsessão, eles passam, inclusive, a cuidar do encarnado que está consumindo o álcool, que está consumindo a substância em questão. Por quê? Porque eles têm interesse de que aquela pessoa não sofra acidentes, não morra de acidente, por exemplo, no meio da rua alcoolizada. Então, ele cuida para que essa pessoa não morra muito cedo, porque ele é o único meio do desencarnado consumir a substância de interesse. Próximo. Uma outra consequência espiritual é, não é de rir, eu acho que é uma coisa que é muito triste, é um quadro que parece ser hilário, mas no fundo, para quem está passando pela situação, chega a ser triste mesmo. Podem ocorrer fenômenos de desdobramento. Nós sabemos que quando nós estamos dormindo, o nosso espírito pode se afastar do nosso corpo, num fenômeno natural de desdobramento, e a depender da vibração que nós estamos, que nós mantemos, nós vamos ter encontros e aventuras espirituais durante a noite. E esse fenômeno de desdobramento, aqui é representado por um aviãozinho que sai da Terra, mas que fica em órbita e volta à Terra, nós voltamos ao corpo e reassumimos, ele também pode ocorrer em indivíduos que estão submetidos a uso de álcool e de outras substâncias, só que acordados. Não precisa dormir para passar pelo desdobramento. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas em uso de álcool e de outras drogas, falando sozinhos, gesticulando e conversando, como se estivesse dialogando com alguém, provavelmente eles estão num fenômeno de desdobramento, porque o álcool abre as portas, abre a oportunidade, abre um canal de comunicação com o mundo espiritual. O espírito fica semiliberto, ele pode atravessar paredes, ele pode volitar, ou seja, ele pode vaguear por lugares, em geral, tenebrosos, por causa da sua vibração, que é uma vibração inferior, infelizmente. Ele pode vaguear por lugares como umbral, ele pode caminhar por trilhas etéreas, é uma verdadeira alucinação. As pessoas referem que isso é a verdadeira viagem que a droga produz, mas essa é a forma com que a espiritualidade mostra a consequência do uso da droga. Isso facilita o acoplamento de outros espíritos. Esse fenômeno e todos esses detalhes podem ser lidos nas obras de Francisco Cândido Xavier, psicografada por André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, de autoria de André Luiz, no mundo maior, e bioenergia no campo do espírito de Carlos de Brito em Bassaí. Próximo. Assim como o álcool e outras drogas podem abrir oportunidades e comunicação com o mundo espiritual, ele também pode provocar um isolamento com a espiritualidade superior. Como que é isso? Ele está ligado com vibrações, há vibrações tão inferiores que ele não consegue perceber aquelas vibrações mais altas. E existe um exemplo muito didático nesse livro aqui, Nas Fronteiras da Loucura. Quando uma avó percebe que o seu neto, alcoolizado, numa turma de amigos, está num carro que anda a uma velocidade muito alta e ela percebe que vai ocorrer um acidente. Então, o que ele fala? O que ela procura fazer com o seu neto? Ela procura sintonizar mentalmente com o seu neto e induzir nele a vontade de parar o carro. Ela tenta induzir que ele diga que está sentindo mal, que está enjoado, que precisa parar, mas ele não consegue perceber as suas vibrações mentais. Ela tenta induzir para que ele diga que ele está com medo, ele não consegue perceber. E o carro tomba numa ponte, entra num rio, cai num rio e todos morrem. E essa avó vai para o local onde aqueles jovens desencarnaram, naquela situação de uso de substâncias, para tentar agora socorrer o seu neto de um outro fenômeno que pode ocorrer quando as pessoas desencarnam em uso de substâncias psicoativas, que é a ocorrência, a vinda de espíritos desencarnados, viciados naquele local, tentando convencer e tentando levar aqueles espíritos recém-desencarnados para fazerem parte de verdadeiras turmas de viciados que existem também num mundo espiritual dos desencarnados. Então, aí está a forma com que o entorpecimento mental provocado pelas substâncias psicoativas impede a sintonia com as esferas superiores. Próximo. Um outro fenômeno, que é o fenômeno de recordar vidas passadas, também tem um pouco a ver com a comunicação dos encarnados com desencarnados quando estão consumindo álcool. O que acontece? Nós sabemos que nós fomos beneficiados quando reencarnamos com o esquecimento das vidas passadas. infelizmente o álcool e outras drogas faz com que nós passemos a ter novamente essas lembranças espirituais que podem ser angustiantes para nós. E nós passamos a compartilhar cenas de nossas vidas passadas com espíritos desencarnados que fizeram parte do nosso passado. E essas lembranças poderão ser muito pesadas. E por isso aqui essa figura mostra uma pessoa carregando um peso que ele provavelmente não está preparado para carregar. E isso pode levar à desorganização mental e emocional e pode levar inclusive a processos de loucura. Isso está muito bem descrito num dos últimos capítulos do livro SOS Família. E neste capítulo a Joana de Angeles também fala que muitas pessoas dizem que existem substâncias que já eram usadas por índios e por povos primitivos no sentido de nos facilitar a comunicação com o mundo espiritual querendo assim justificar o uso da maconha e de outras substâncias psicoativas. E neste momento Joana de Angeles relembra numa propriedade muito grande de que a comunicação com o mundo espiritual ela pode ser feita num plano espiritual elevado e muito mais eficaz com a concentração com a meditação profunda e com a oração. E dessa vez num plano espiritual elevado que vai realmente nos levar à tentação de bem-estar e à troca e recebimento de energias positivas. Próximo. Aqui nós descrevemos o fenômeno de desacoplamento que é o desencarnar por overdose de drogas. Isso dificilmente ocorre com o álcool mas pode ocorrer com a cocaína com o crack e não é muito infrequente a gente nós temos reportagens de pessoas famosas que morreram com altas doses de entorpecentes. E nós temos novamente um exemplo neste livro do Manuel Flamengo de Miranda psicografado por Divaldo Franco Nas Fronteiras da Loucura novamente a mesma obra que mostra uma moça que num dia de carnaval estava com amigos e esses amigos a chamaram para um certo ambiente onde eles poderiam consumir uma substância que poderia lhes dar um bem-estar uma viagem proporcionar uma viagem maravilhosa. E nessa viagem essa viagem ocorreu por conta deles terem bebido no lenço uma substância que foi inalada por todos eles e quando essa moça inalou essa substância ela tinha um problema cardíaco a dose da substância foi muito grande e provocou o que nós chamamos de morte física mas por um fenômeno de desligamento rápido do espírito e do perispírito do corpo material rompindo rapidamente e drasticamente os laços frateados que unem o espírito ao corpo. Se for feita uma necrótica numa pessoa que morreu que desencarnou num processo de overdose nada vai ser encontrado além de altas doses do entorpecente no sangue. então essa é uma das consequências do consumo de altas doses de substâncias psicoatíacas é ou pode ser próximo o indivíduo que tem o hábito de consumir substâncias dessa natureza ele pode desencarnar como um espírito viciado se ele não tomar uma atitude antes do seu desencarne e o que que pode ocorrer existe uma lesão do perispírito que mantém o vício após a morte e o Ramatiz ele relata que a necessidade a vontade a abstinência que ocorre no espírito desencarnado quando ele desencarna viciado é muito maior é muito mais dolorosa do que quando ele está encarnado e isso o leva a entrar em sintonia com outros espíritos que tem sintonias idênticas dificilmente ele terá força sozinho para procurar vibrações superiores quando ele desencarna num processo de viciação e aí ele pode ser levado facilmente a se associar com legião de espíritos que são chamados malfeitores porque ainda não conheceram a grande dificuldade e o grande problema que eles se encontram que é a viciação após o desencarne e aí o que vai acontecer aquele indivíduo que antes sofria processo de sugestionamento ele vai ser levado por essas legiões a ser aquele que estimula os encarnados a tomar o álcool a ingerir outras drogas porque aqueles espíritos que fazem parte de lugares mais graduados nas legiões de desencarnados é que vão sorver as drogas num processo que é chamado de vampirismo e isso é mostrado de uma forma muito clara não só nessa obra Missionários da Luz como também no mundo maior e nos domínios da mediunidade então são descritos quadros penosos como por exemplo os espíritos eles precisam entrar em contato direto com o encarnado eles precisam sorver diretamente da boca do encarnado eles precisam aspirar por exemplo a fumaça do cigarro o vapor do álcool é como se fosse uma cena de respiração boca a boca entre o encarnado e o desencarnado também é descrito nos domínios da mediunidade uma cena em que o espírito desencarnado aspira os vapores do álcool da estrada gástrica o que é estrada gástrica é o caminho que o alimento percorre do esôfago até o fim do estômago então o espírito ele tem que introduzir o seu nariz no estômago do encarnado para que ele possa sentir a sensação de que ele está aspirando o vapor do álcool então são cenas e tem outras cenas de vampirismo que realmente são penosos e são tristes e que são descritas de uma forma muito desanimadora muito desalentadora e que nós podemos realmente evitar que isso possa acontecer próximo um outro fenômeno que pode acontecer é a desestruturação do perespírito André Luiz fala nos domínios da mediunidade que as almas dos indivíduos que consomem essa substância principalmente o álcool ficam necrosadas então o que que na realidade acontece é que a droga ela quando entra no nosso organismo ela tem propriedades elétricas e essas propriedades elétricas elas vão modificar as nossas células e vão levar as doenças do corpo mas para cada célula para cada órgão nós temos um correspondente no perespírito e o nosso perespírito também vai ser lesado por essas substâncias que penetram pela nossa boca e no momento em que ocorre a reencarnação nós podemos levar as lesões do nosso perespírito que foram adquiridas pelo consumo dessas substâncias para a nossa próxima encarnação próximo e aí nós podemos ter uma reencarnação com limitações com limitações que podem ser do nosso corpo com doenças do corpo ou limitações da mente com doenças mentais que são na verdade verdadeiros processos de reeducação e cura então quando ocorre o desencarne como um espírito viciado como um espírito adicto na verdade existe um processo de socorro espiritual e que à medida que os espíritos desencarnados aceitam esse socorro aceitam a sua condição de adicto a sua condição de viciado e tem uma postura de arrependimento que nada mais é do que a aceitação do problema se aceitar como um doente ele passa a ter uma ajuda espiritual mais efetiva porque ele mobiliza o seu livre-arbítrio a sua vontade de não mais consumir as substâncias que são causadoras do seu problema e aí ele pode ser conduzido a centros de estudo espirituais mais facilmente não só no plano espiritual mas também no plano material e nessa forma ele vai reencarnar com provas porque ele pode inclusive participar da escolha da sua prova e ele vai voltar vai reencarnar com provas as quais ele vai cumprir com resignação e portanto vai passar por verdadeiros processos de reeducação e cura entretanto se quando nós desencarnamos com processos de viciação nós não conseguimos aceitar a ajuda espiritual nós nos revoltamos continuamos revoltados nós podemos ser levados a uma reencarnação compulsória o que é uma reencarnação compulsória nós seremos forçados a reencarnar num processo que vai ser necessário para nos reequilibrar a mente para nos reequilibrar espiritualmente e nós então retornaremos com expiações que são normalmente provas normalmente expiações mesmo de difícil aceitação isso pode ser visto pode ser lido no evangelho pode ser lido nesta obra bioenergia no campo do espírito e também nesta obra de Eulipides com os tóxicos duas viagens próximo porém esses processos de reajuste mental que são muito bem descritos no mundo maior e nos domínios da mediunidade por André Luiz eles podem ser minimizados quando nós estamos ainda encarnados se nós encaramos a possibilidade de recuperação espontânea por esforço próprio se nós acreditamos no nosso livre-arbítrio no nosso esforço e na nossa vontade então se nós estamos encarnados e temos um problema de adicção de dependência nós podemos mobilizar essa recuperação ainda encarnados antes de desencarnar como espírito viciado uma outra coisa que pode acontecer é num período desse de doença física ou de alteração mental ainda encarnado provocado pelo alcoolismo ou por qualquer outra substância nós podemos aproveitar estes momentos em que estamos no leito do hospital ou que estamos acometidos da doença para repensar a nossa atitude e aí nós vamos ter uma oportunidade de ganhar tempo rumo aos nossos processos de reeducação e cura mas se isso não ocorrer poderá ocorrer normalmente com uma reencarnação com limitações próximo então nós acentuamos que um livre arbítrio pode ainda quando encarnados levar aos processos de reajuste mental e de recuperação quando um de nós chega num processo de dependência ou num processo de adicção e o processo de reeducação e cura virá do esforço e da vontade e da perseverança próximo nós vamos ler aqui uma mensagem de Joana de Ângeles que é uma mensagem que traz esperança e que traz uma forma de nos fazer olhar a realidade com relação ao consumo de substâncias perigosas ela diz o seguinte o vício surge com feição de hábito social e se instala em longo tempo tem início através do aperitivo inocente se repete entre sorrisos se impõe como uma necessidade se converte em dominação absoluta os pretextos se multiplicam é a alegria a frustração a esperança a tristeza a mágoa para uns é coragem para outros entusiasmo faz supor que sustenta os fracos porém mais os debilita e arruina próximo a pretexto de comemorações festas decisões não te comprometa com o vício o oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos nunca te permitas a assimilação do vício na suposição de que dele te libertarás quando queiras facilmente pois se os viciados pudessem querer não estariam sob essa violenta dominação essa é uma mensagem grande de Joana de Angelis que vale a pena ser lida com atenção e várias vezes ela consta nesse livro após a tempestade psicografado pelo Divaldo Franco próximo essa é a nossa mensagem e eu peço desculpas por ser avançado no tempo e aí Amém.